Bom dia! O programa 4 Estações está entrando na sua casa. Hoje é dedicado a você que gosta de deixar as unhas perfeitas. A gente vai falar de um curso muito legal que vai ter aqui na Esmalteria Patitarli. Não sai daí não, a gente está só começando. Hoje no programa o assunto é seríssimo. Patitarli, porcelanista já há 20 anos, né Pat? Bem-vinda! Olá, obrigada Cris. Isso mesmo, 20 anos no mercado aí. A gente brinca com esse negócio de idade, né Pat? Porque aqui todas meninas, né? Imagina! Olha só, a gente vai começar o programa assim, pra descontrair. Hoje a Pat vai falar de um assunto muito importante, um curso novo aqui na Esmalteria, isso mesmo. Isso, é um curso de unhas de porcelana, pras manicures que estão querendo aumentar o seu ramo de trabalho, deixar esse negócio de ficar só tirando cutícula, ganhando aquele dinheirinho só do pé e mão. Então tá aí o curso pra investir. E nesse curso você não vai aprender só a fazer a porcelana, olha só Cris. O que mais eu vou aprender a fazer, Patrícia? Você vai aprender como ganhar o dinheiro com a porcelana. Esse é o curso VIP de porcelana. Você vai aprender como fidelizar a sua cliente, como ganhar o dinheiro. Fazer o curso a gente aprende, a gente faz, mas e depois? Na verdade, gerenciar, né? Essa forma de ganhar mais, de trazer as clientes, de conquistar, é tudo isso. Então é um a mais, é um plus, não é simplesmente aprender a fazer. Isso que você tá me falando. Isso mesmo. O curso normal, tem um monte de gente que dá por aí o curso normal, mas o curso que você aprende, como cativar, como usar esse trabalho, essa ferramenta que você tem, tem muita gente que faz o curso e depois não sabe desenvolver aquilo. Então você tem que aprender como você fidelizar aquela cliente, como que ela vai, como que você vai fazer pra, com que ela faça esse trabalho com você, com que ela confie no seu trabalho, porque é um trabalho que tem que ser de confiança. Olha que bacana, né? Quando a gente fala em unha de porcelana, é muito subjetivo, né? Às vezes as pessoas falam, ai, a vizinha faz, ai, eu tenho uma amiga que faz, mas de onde veio esse aprendizado? Eu acho que é isso que a Pathy tá querendo falar. Ou você aprender a fazer certo, com os cuidados, pra que não tenha nenhum risco, né? Pra cliente também. Isso mesmo. Eu tenho alunas que chegam aqui e falam, ai, eu já fiz o curso. Mas por que que tá aqui? Porque não aprendeu tudo que tinha que aprender no curso. O curso VIP, eu fico 10 horas com a aluna, só com ela, aprendendo, na teoria, na prática, ensinando como que ela fideliza, como que ela faz um acabamento perfeito, como que ela faz pra ela, pra cliente dela não correr nenhum risco de saúde na unha, porque essa é a dúvida de muitas clientes. Então é isso, é um curso 100% de aprendizado. Olha só que bacana. Então a gente vai fazer assim, aquele intervalo rápido aqui no programa, e na volta você vai explicar um pouco mais detalhado sobre o curso, onde vai ser, como vai ser, quantidade de alunos, pode ser? Então a gente já volta. Se você mora em Santos, São Vicente, Guarujá, e trabalha em São Paulo, Alphaville e Grande ABC, a EX oferece um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo, com mais de 50 linhas com descidas flexíveis, de segunda a sexta-feiras, e aos sábados, linhas especiais, linhas para subida a partir de 4h45 até 8h, e para descida a partir de 13h45 até 21h15. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itaiaem e Peruíbe, e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo pra você. Oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivos, em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. WEBS, cuidando de você. Aqui no Nau Royale, você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com um atendimento personalizado. Quem não saiu do sofá e está acompanhando o programa 4 estações e chegou agora, Pathy Tarly está falando de curso de unha de porcelana que vai ser aplicado aqui na esmalteria. Conta tudo. Isso, Cris. O curso VIP de unha de porcelana, que é o que está sendo mais procurado hoje em dia, é um curso, eu e somente a pessoa, ele é um curso de 10 horas. É 100% de aproveitamento nesse curso. Fora essas 10 horas, ele tem mais 2 horas que vai ser usado uma semana após o curso ou 15 dias, como a pessoa preferir. Por que eu faço isso? Porque depois de uma semana, a pessoa acha muitas dúvidas. Quando ela já está ali fazendo, treinando, aprendendo, vem muita dúvida na cabeça. E no momento que você está ali dando o curso, a pessoa entende, ela faz, só que depois vem outras dúvidas que ela não saberia que teria. Essa preocupação que você tem em dar esse reforço, vamos dizer assim, de 2 horas a mais de aprendizado, porque eu acredito que esse procedimento na unha seja algo que tenha que ter muito cuidado, né, Pathy? A porcelana. Hoje eu estou aqui dando o curso com a Stephanie. Esse curso eu divido ele sempre em 3 etapas. A teoria, que é muito importante, porque a teoria, a aluna tem que aprender, assim, todas as dúvidas que a cliente tem, ela tem que saber. Então ela vai estar ali, vou estar umas 2 horas ali na teoria, explicando sobre o material, sobre perguntas que o cliente costuma fazer. Ela vai estar tendo essa aula, aí depois o restante da hora é totalmente de aprendizado. Olha que bacana, né? Então o curso VIP é bem indicado, assim, se eu quero aprender, eu faço VIP. Mas você abre aí para 2 a 3 alunas, é isso? Isso, eu faço de 2, para ter uma boa atenção de 2 a 3 alunas. Já dei curso até para 6 alunas, mas fica uma coisa muito concorrida, uma pergunta, outra pergunta. Você não consegue estar ali o tempo todo vendo onde que a aluna está errando. E de 2 a 3 pessoas fica bem equilibrado. O VIP, só eu e a pessoa. E eu garanto que com 10 clientes você já pagou o custo do curso, você já tirou o dinheiro dessa despesa com 10 clientes. Olha só, então uma super dica aqui no programa 4 estações. As meninas que estão aí assistindo, não percam essa oportunidade. Agora fala para mim onde vai ser esse curso, como é que estão aí, tem inscrição, como é que eu faço. O curso é aqui na esmalteria, tem o nosso WhatsApp para estar agendando, pela página do Facebook também da esmalteria. E normalmente eu faço aqui na esmalteria mesmo. Porém, quando algum salão está querendo treinar as suas manicures, porque tem salão que eu já fui dar curso que tem 3, 4 manicures, é uma distância um pouco longe, eu posso até estar indo até o local. Mas o normal é as pessoas estarem vindo até aqui. Olha só que bacana. A Paty estava falando aí onde você encontra, e o GC está aqui embaixo, então você aproveita e anota tudo. Paty, eu quero agradecer, parabéns, né? Porque a senhora aí está dando um voo, é muito importante o saber sempre, e não saber só para se repartir. Isso é muito bom, parabéns. Obrigada, Cris, obrigada. A gente vai aproveitar e terminar o programa hoje aqui com ela, para ela ficar um pouquinho mais com a gente, né, Paty? Para você que ficou conosco até agora, aquele beijo especial de sempre no seu coração e até amanhã. Beijo. Tchau. 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 Tchau.